Programa Construir e Reformar, com Alexandre Brites. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do Programa Construir e Reformar. Tudo bem, Úrsula? Tudo bem, e você? E olha só esse canteiro de obra. Olha o tamanho do canteiro, hein? Uau, eu tô fascinada. É isso aí. Hoje a gente tá numa das principais construtoras do país, a Cirela. Cirela, e que história? Quem não ouviu falar da Cirela? Padrão, Cirela. É isso aí. E ó, tem vários prédios aqui na região que também foram construídos por eles. E esse aqui é um grande empreendimento, tem três votos. A gente vai entrevistar a diretoria, os gerentes de obra. Olha, vamos fazer desafio, é um programa imperdível. Extraordinário, você não pode perder. E obrigado, hein? Sábado é dia do quê? Construir e Reformar. É isso aí. De sábado a obra também começa às sete. Sete! É isso aí. Olha lá, vamos conversar então com o diretor de operações, o Flávio, e os dois gerentes gerais de obra, que faz tudo isso acontecer. Vamos lá com a gente? Vamos lá, gente? Olha lá, Úrsula, agora a gente está aqui dentro do canteiro, hein? Sim. E olha o tamanho dessa obra, hein, Úrsula? Linda obra. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa, é a Cirela. É, Cirela. Padrão Cirela? Padrão Cirela. Padrão Cirela de qualidade, eu ouvi falar muito isso, hein? Muito. E olha lá, a gente está com um time aqui, que eles deram até um apelido aí, falou que é time Superação, hein? Superação, time de sucesso, time de mãos à obra, gente. É isso aí, eu estou com o Flávio Cuperman, que é o diretor de operações, tudo bem, Flávio? Tudo bem. Beleza. Diogo Ramos e Carlos Grazina, que são gerentes gerais de obra aí. Que time. É isso aí, hein? Que time. Mas olha, antes da gente começar o papo sério aqui, eu já conheci esse pessoal há muitos anos. Já trabalhava, né? Olha, tive uma passagem aí. Só que essa equipe que eu encontrei hoje, que fiquei sabendo aí que é o time que toca engenharia, eles já trabalharam. Eu conheci numa obra que eles começaram junto, hein? Conta para nós essa história aí, Flávio. A história é longa, é longa. A gente se conhece há muito tempo, a gente está junto. Esse time foi formado 2003 para 2004. Eu conheci nessa época, então. A gente lançou uma obra chamada Mandarim, um residencial. Na época, foi considerado o maior residencial da América Latina. Olha. Ficou por muito tempo, né? Ficou por muito tempo. Quantos pavimentos ele tem, Flávio? 42 andares, mais ou menos 140 metros de altura. Fora que a arquitetura é linda, ele é ali na Marginal Pinheiros, todo mundo conhece. Sim, todo mundo conhece. Faz parte do cenário ali, né? É, com certeza. E aí a gente está junto desde essa época, eu era engenheiro de obra, né? Você está falando 2003, eu entrei na Cirelli em 94, então tinha mais ou menos 10 anos de empresa. E contratei o Grazina como estagiário. Olha lá. Era estudante, era maguinho desse jeito. Continua maguinho, gente. O Brasil é bem conhecido, né? Canta também, viu? E o Diogo entrou também, só que o Diogo já era engenheiro trainee. Trainee? Mas era meio que a primeira obra oficial aí, né? Sabe que até minha esposa estava nessa equipe aí, você disse? Isso, essa era a principal. A Valéria era minha arquiteta, eu trabalhei junto com a Valéria há mais de 10 anos. Eu sou bem direto, minha pessoa de confiança. Tem uma obra aqui do lado, né? A gente filmou aí, que essa aqui chama Lamenda Morumbi, né, Cláudio? Sim, a Lamenda Morumbi. E também faz tempo já que entregou, né? E ela está em um excelente estado. Parece que o pessoal da filmagem viu aí, obra nova, né? Muito bonita. Bom, está bem conservada pelo condomínio também, né? Mas vocês não ficaram juntinho aí todos esses anos. Cada um foi para uma área, acabou e agora se encontraram. Quanto tempo faz que está essa equipe aqui? É, o time desde essa época está montado junto. Mas aí cada um foi seguindo a sua trilha, né? O Diogo foi engenheiro de obra há vários anos, o Grazina também. De repente eles viraram gerentes. Certo. Gerentes de obra, o gerente de obra toca uma série de obras. E hoje, para o tamanho da empresa, a empresa cresceu demais, a gente criou alguns cargos de gerente geral de obra. Como nós começamos a falar lá no início, tem que ser padrão Cirela, né? Então, assim, ele tem um padrão enorme. Grazina, me fala, o cara é cantor. Deixa esses talentos para o final. A gente combinou. Não, a gente tem que falar agora mesmo, sabe por quê? Porque, assim, você faz parte desse sucesso chamado Cirela. Esse sucesso quer dizer 50 obras, mais ou menos? O que você tem para falar? Como você consegue reger tudo isso? Vamos lá, né? Primeiro, é um grande time, né? Ninguém faz nada sozinho. São N pessoas para construir isso tudo, né? É verdade. Hoje, o nosso time está com 50 canteiros em andamento. E essa equipe é a equipe liderada pelo Flávio aqui na Regional São Paulo. Ah, 50 só em São Paulo? Se ela tem mais do que 50. 50 Regional São Paulo. Mas São Paulo pega só a cidade ou é... Ela pega a área metropolitana na essência, mas a gente alcança até algumas cidades do interior e litoral também. Um raio de aproximadamente 100 quilômetros da cidade. Nossa, não é 50? Só São Paulo? Só São Paulo? Exatamente. É muita coisa. E parece que está crescendo. Crescendo. A gente está hoje com uma expectativa já confirmada de até dezembro atuar em 70 canteiros de obra. Esse é o volume de crescimento. Então, em 2021 é o recorde da produção atual da empresa em número de canteiros simultâneos da forma orgânica de tocar. A empresa tem uma trajetória enorme. São mais de 50 anos de construção. É orgânico que você fala para o pessoal que está assistindo. É que vocês não terceirizam obra. Essa gestão toca com mão de obra. Os engenheiros são da Cirela, a equipe administrativa, é isso, né? Exatamente. 100% Cirela. 100% Cirela. Toda a gestão administrativa desse número de canteiros é tocada pela equipe própria da Cirela e, logicamente, ela acaba contratando subempreiteiros para a produção nos seus respectivos canteiros. Agora, Grazina, a gente chegou aqui. É uma obra enorme. E, assim, explica para a gente, né? É tudo obra assim? Ou tem uma obra que é uma casa? É verdade. Vocês têm um estilo? É comercial? É residencial? É alvenaria estrutural? Dá um mix para a gente aí. Legal. Então, esse time da engenharia que a gente colocou, nesses 50 canteiros representam três marcas do grupo Cirela. A marca Cirela mesmo, que é o nosso produto de alto padrão, onde tem edifícios residenciais com uma área de lazer fantástica, com uma integração com o entorno, né? Então, os produtos da marca Cirela têm se destacado por isso. É verdade. A living é o nosso segmento, que é deste canteiro onde a gente está hoje. Living é bem conhecida. É bem conhecida já, né? Nós temos aí uma trilha de mais de 10 anos com essa marca e ela está atuando no segmento de médio padrão. Construções mistas, como a gente está nessa daqui, um embasamento, que é como a gente chama toda essa área de projeção aqui de lazer, garagem e estrutura de concreto armado. E torres em alvenaria estrutural e outras tecnologias também. Na essência, a gente tem visto bastante alvenaria estrutural ainda nessa região metropolitana. Uma força tarefa, assim, que tem feito a Cirela expandir cada vez mais. Exato. E a nossa caçulinha, que é a Bivaz, que é a nossa marca que produz também em minha casa o segmento econômico. É bem conhecido também. Tem sido um sucesso, a gente entregou a primeira obra no final do ano passado e várias outras já em andamento aqui na cidade também de São Paulo. E as típicas para concessos. Agora, Diogo. Super, Diogo. O Flávio falou do time, o Grazina também. Vocês estão os três aí nessa gestão, né? Porém, até chegar na linha de frente, acho que tem muita gente, né? Como é que é a questão de, até para o pessoal entender, tocar 70 canteiros é muita coisa. Como é que é o organograma, a gestão, o que você pode contar para a gente, para o público aí que está assistindo? Como o Grazina comentou, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem um time de, nós, os dois GGOs, nós temos oito gerentes de obras que são pessoas formadas aqui na casa. A grande maioria deles já está aqui. Vocês preparam, então, a galera. Desde a época de estagiário, né? Temos o caso, por exemplo, do Charbel, acho que tem 27 anos de casa também. Charbel, o mais, o Charbel está beirando os 30 já. Eu faço esse ano 20 anos de empresa. O próprio Zorzi, nós já entrevistamos o Zorzi, né? Um dos programas. Sim. O Zorzi também já... O Zorzi fez, acho que completou 21. 21 também, né? Abraça o Zorzi. Não, mais, mais. O Zorzi tem dois, três anos a menos que eu mais. É isso aí, né? Uau. 23, acho que foi. E a empresa tem essa cultura de formar as pessoas em casa, né? Com a cultura da empresa. E a grande maioria dos nossos gerentes já tem, ou começou desde estagiário, ou também já tem bastante tempo de casa. Que bom. Engenheiros nos canteiros. A gente tem aproximadamente 70 engenheiros aí. 70 engenheiros. Praticamente todos os canteiros. Tem, no mínimo, um engenheiro, um mestre, encarregados, estagiários, técnico de segurança. Algumas obras mais complexas tem mais de um engenheiro, né? Sistema de gestão. É, então. Além de toda essa equipe, a gente tem todo o sistema de gestão da qualidade, né? Que é o norte para as pessoas que estão começando, né? Como estagiário ou pessoa que vem de fora da empresa. Então, a pessoa tendo essa dedicação de estudar os procedimentos e se adaptar aos processos. Ok. Porque para tudo você tem um processo bem definido, a pessoa consegue se ambientar e adquirir uma cultura da empresa. Certo. Além disso, também tem outras áreas que com processos bem definidos, por exemplo, os suprimentos hoje, praticamente nenhuma compra é fechada dentro do canteiro de obra. Tudo é feito centralizado. 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 O planejamento também é interno aqui, né? Pelo menos é para eu trabalhar aqui. O planejamento é todo interno. Muitas empresas, isso é terceirizado. Aqui na Cirela é interno, é toda a parte de orçamento, planejamento da obra. Cronograma, acompanhamento físico, financeiro, né? Tudo feito por equipe da casa e um acompanhamento mensal detalhado. A gente tem indicador para tudo. A gente tem um evento, que é uma reunião mensal chamada Cockpit. Legal, legal. E onde cada engenheiro faz a sua prestação de contas lá dos seus indicadores. Então, ele tem que ir lá para toda a diretoria, a gerência. Tem que ter síntese, né? Porque tem 70, ele tem que ter poucos minutos ali. Ele tem 10 minutos para mostrar os problemas. Exatamente. Agora, Cristina, para não esquecer, para tudo isso acontecer, né? Você está falando com a área de operações. Tem toda uma área de back office que nos dá todo o material para poder fazer isso. É o Miller que está cuidando, né? O Rodrigo Miller, que cuida da área de projetos, de planejamento, de orçamento, de qualidade. Então, é um time muito grande por trás para poder fazer com que isso aconteça. Muita gente. Não vem do dia para a noite. Eu acredito que não. Capacitação. A gente, que nem o Flávio falou, a gente está contratando muita gente nova, porque as empresas que a gente vai não tem dentro de casa para conseguir compor todas as vagas. A Cirala se preocupa, como é que é essa formação técnica, cursos, treinamentos? Hoje, isso acontece em algumas funções, mas eu vou dar um exemplo do engenheiro. Ele é contratado um mês, um mês de antecedência. Qual? Para ele, ele passa praticamente a primeira semana em treinamento em cada departamento e depois a gente coloca ele junto com o engenheiro mais antigo de casa para que ele passe por esse período de adaptação. Tem uma obra similar a dele, né? Exatamente. Para que ele já saiba mais ou menos o... Entenda exatamente o que é a empresa, como funciona a empresa. É uma adaptação, né? É uma adaptação. Além disso, a gente tem treinamentos que são mensais. Normalmente é na última sexta-feira do mês. Tem um evento que a gente ainda mantém, que foi criado por você, o Estrutura Day. Que é fantástico. E o terreno de engenharia que era forte também, né? O terreno de engenharia. Mesmo na pandemia, ela continua. Deixou filhos, hein? Faz tudo online. É isso, eu aprendi com eles aqui, imagina. Eu aprendi tudo aqui. E aí, Úrsula? Mas eu quero saber qual é o segredo para esse sucesso todo, hein? E é tão bom, gente, a gente fazer parte de empresas como a Cirela, de histórias de sucesso. Olha só esse time. E olha só, você que está aí nos assistindo e que quer saber como que tudo isso funciona, vamos perguntar para eles. Gente, vocês começaram como estagiários e olha só o grande sucesso que hoje vocês estão dentro de uma empresa tão renomada quanto a Cirela. O que vocês podem falar para a gente assim? Olha, não desiste, não. Olha, lógico que a pessoa tem que se esforçar, né? Não vem nada de graça. É verdade. Agora, a Cirela é uma empresa que faz engenharia, por isso a gente está aqui há tanto tempo. Somos formados nisso, gostamos disso. Isso é muito importante. E valoriza muito as pessoas. Então, aqui, ela insiste em treinamento, ela insiste em valorização, a pessoa enxerga um crescimento. Ninguém fica num lugar tanto tempo parado, estagnado, sem aprender, sem crescer. E aqui na Cirela você tem toda essa oportunidade. Os donos são pessoas extremamente corretas. E eles valorizam a pessoa que é dedicada. E aqui é o exemplo. Eu estou aqui há 27 anos, como a gente já falou. Muita coisa. É bastante tempo. Foi praticamente, eu tive um estágio antes. Mas quando eu fiquei aqui, adorei. E os que vieram comigo, aí tem vários exemplos que estão na mesma linha. E aí, Diogão, o que você tem para contar para a gente? Eu sou suspeito também para falar. Eu gosto muito de trabalhar aqui. É apaixonante de estar aqui, né? É muito bom. Como o Paulo falou, você se dedica muito. A gente tem muito trabalho, muita cobrança para o resultado também. Lógico. Mas o reconhecimento é uma empresa que, eu acho que assim, a médica da Cirela não é só uma palavra da moda. É, não está só escrito no procedimento. Não, é verdade. Legal. Diz aí. A cultura da Cirela é muito forte. Acho que quando a pessoa chega, ela se apaixona. Ou não dá liga, né? Sim. Mas normalmente se apaixona. Ela acaba ficando e fica muitos anos. É isso aí. Há um envolvimento das pessoas, né? Não é só de fazer o trabalho, né? Acho que todo mundo faz um pouco a mais, tá? Legal. E aí fica assim, Alexandre. É aquela sensação de que você realmente deixa uns marcos, né? Os ícones vão ficando aí na cidade. A gente vai lembrando a cada vez. A gente fica até com o sobrenome, né? O Flávio da Cirela, né? Pois é. Prazo é importante também. Porque eu sei que ele cobra muito prazo. A gente falou de qualidade aqui, mas prazo e custo é importante também. E aí, a gente trouxe um produto aqui que a Fefe tá aí já, hein? Fefe! Fefe já tá aí esperando. Nós trouxemos um produto que ele é... Eu sei que vocês já podem ter usado, mas a QuartzoLite tem um produto que é cola e rejunta ao mesmo tempo. Já colorido. Então você vai fazer uma fachada, por exemplo, que é... Ou uma piscina, né, Grazina, que é azul, verde. Ele já cola e você já faz o rejuntamento simultâneo. Numa fachada, por exemplo, é importante, né? Você deixa de usar... É verdade. Uma subida, uma descida, né? Na piscina, não ter que limpar juntas aí. E aí, eu trouxe pra Fefe fazer o desafio aí embaixo. Vocês topem lá com a gente e vê? É lógico. Vamos lá ver? Vamos ver, pô. Beleza, gente? O programa Construir e Reformar com Alexandre Brites volta já! Então, pessoal, a GP&D tá completando três anos de existência e nesse período a gente tá muito feliz, porque a gente alcançou mais de 180 clientes, a maioria fixo, a gente é uma empresa que se especializou na área técnica de engenharia e arquitetura, na elaboração de projetos de produção, são mais de 150 projetos já entregues, nas áreas de fachada, piscina, piso, impermeabilização. Desenvolvemos mais de 25 produtos e implantamos no mercado e são mais de 7 mil pessoas treinadas também. Pessoal, em muitos episódios nós citamos um curso de pós-graduação, que é o Programa de Especialização Poliintegra, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Muitos entrevistados, inclusive, são professores nesse curso. E olha aí, vai ter um depoimento de uma aluna e as inscrições estão abertas. Programem-se! A pós, ela abriu muitas portas na minha vida. Graças a elas eu tive a oportunidade de grandes colocações no mercado, porque a gente tem contato com todo o conhecimento que os professores fazem pra gente, os profissionais do mercado, das grandes empresas, os professores mais anomados da área acadêmica, e então, além de todo esse conhecimento, a gente tem a oportunidade de ter contato com eles, um contato mais próximo, pra tirar dúvida, pra conversar. Tem os colegas de turma, que também são de empresas do mercado. Então, a pós, ela traz essa grande oportunidade de conhecimento e networking, que são um dos maiores benefícios. Voltamos a apresentar o programa Construir e Reformar, com Alexandre Brites. Gente, a Fefe não se aguentou, eu tive que vir aqui direto na obra, porque imaginem vocês que eu não me seguro, eu tenho que colocar a mão na massa, né? Não tem jeito, a Fefe ama. Olha essa obra, que grande, é gigante aqui. E a gente vai encontrar com Alexandre agora, pra saber mais coisas sobre inovação. A Quart Solite, ó, tá recheada de novidades pra você. Alexandre, tudo bem? Oi, Fefe, tudo bem? Tudo ótimo. Conversando aqui com a Aline, uma das engenheiras aqui. Oi, Aline, tudo bem? Muito prazer, tudo bem, Aline? Aline, a gente tem um desafio hoje aqui. A Quart Solite, ela sempre tá pensando na facilidade, na praticidade, pra gente, né? Dona de casa, pra quem tá assistindo. E você sabia que tem um produto, uma semente cola, que assenta e rejunta ao mesmo tempo? Eu já vi em piscina. Você já viu? É isso aí, né? A Cirela deve ter feito já em piscina, né? Já, já sim. Tem vantagem, né? E aí, assim, Fefe, na obra que a gente tá, se for na área interna, pode usar até direto sobre o bloco, porque a alvenaria estrutural, vocês já colam a cerâmica direto. Sim, já colamos direto no bloco. Se for pastilha, né? Vamos supor que você vai fazer uma personalização, ou na obra tem essas pastilhas, né? Que são, por exemplo, essa é com um pingo de silicone aqui. Você já consegue colar ela, igual você fez na piscina, e já fazer o rejuntamento simultâneo. Então, pode fazer sobre a alvenaria, né? E na fachada é igual piscina, né? Fachada, piscina, assim, é como se fosse uma fachada embaixo d'água. Então, faz o embolso, e aí você já senta e faz o rejuntamento. Olha que prática, gente. Que bacana. Nossa, incrível, né, Alexandre? Vamos ver, né, Marmo? Tem que ver na prática, hein, Fefe? Ah, vamos. Você vai fazer? Eu vou. Agora mesmo. Vamos fazer, então. Vamos lá. Olá, pessoal. Fefe, é o seguinte, ó. Aqui, você já fez vários programas, né, de... com argamassa colante. Já. É o mesmo esquema. A sacada aí, da inovação, tá na hora de assentar a pastilha, que você já vai fazer o rejuntamento. Verdade. Então, é o seguinte, ó. Agora eu gostei desse saquinho aqui, né? Eu amei. Você viu, os 5 quilos, né? Nossa, perfeito. Plástico aqui, né? Muito bom. Então, a gente vai assentar... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos assentar primeiro o azul marinho, que é mais comum, com ela branca. Por quê? A grande inovação é que tem que ser colorida, né? Ah, é tudo, né? Porque o rejunte não é colorido. Isso. Então, se a cola fosse só cinza ou branca, aí não tem graça. Com certeza. Então, vamos tirar o Eberlino aqui, ó. E aí é o seguinte, ó. Eu vou pedir pra você fazer com o Cícero. Faço. Desde a mistura, pro pessoal acompanhar. Ler direitinho no saco, quanto vai de água e tal. Isso. Posso tirar uma dúvida com você? Opa, vamos lá. Tem muitas cores? Olha, tem 20 cores hoje. 20 cores. Dá pra agradar todo mundo aí. Piscina, fachada. Que legal. Porque se não fosse colorida, não tinha vantagem, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, então? Vamos fazer com o Cícero. Vamos fazer. Cícero, até a embalagem da Quartzolite é prática, né? Com certeza. É incrível, gente. E olha só, pra esse produto, uns 5 quilos, a gente tem aqui a dosagem, ó, impressa do lado da embalagem. Super prático. E olha só, dosagem de água 1300ml. Pra 5 quilos de produto. Foi muito importante você falar isso. Muito interessante. Por que que ela vem impressa no saco? Porque ela pode variar com a região do país. O Brasil é muito grande. Então pode ter lugar que não é 1300ml. Entendi. Então é uma pequena variação. Olha. Que tem umidade do ar, temperatura, né Cícero? Então pode variar. E aí foi importante você falar, porque às vezes a pessoa não acha, porque ela vai atrás ler, e ele vem impressa. Verdade. Então isso é um padrão aí do Brasil. Muito bom, muito bom. Vamos fazer a mistura, então? Vamos. Muito bom. É importante, ó. Põe primeiro a água e depois o pó. Sabe por quê? Tem gente que fala por que isso. Não é que não vai funcionar, mas não empelota, né? Quando você vai fazer bolo, não põe primeiro o líquido, primeiro o leite. Primeiro o líquido. É isso aí, não é, pessoal? Aí não vai empelotar, né? E também não sobe aquele pó, assim, na hora que tá batendo, tá bom? Com certeza. Então o Cícero tá fazendo direitinho aí. Muito bem. E agora ele vai, ó, ele colocou os 1300ml direitinho, gente, e agora vai colocar a quantidade inteira do saco. O ideal é não fracionar, viu? Porque não tem balança na obra e tal. É verdade. Então você não consegue fazer direito. O ideal é misturar o saco inteiro. Pode fazer, né, Cícero? A mistura manual, né? Então às vezes você tá num local que não tem as ferramentas, você pode pegar a maceira e misturar manual. Mas pra ficar melhor, pra homogenizar tudo, não tem a batedeira? Batedeira. Então a gente tá usando aqui, ó. Nesse caso, é uma parafusadeira com a hélice acoplada. Essa haste vende aí em qualquer... Isso é tudo, viu? E aí parece aquele misturador de bolo mesmo, Cícero. É, exatamente. Muito bom. É igual fazer bolo, Fefe? Não tem que dar o ponto? É, tem que dar o ponto. E, gente, é muito parecido, viu? Com o bolo. Essa massa é um pouco diferente, ó. Vem fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Fefe, ela é um pouquinho, assim, vamos dizer, menos viscosa do que uma argamassa colante tradicional. Mas ela, ó. Olha. Ela tem aderência, né? Muito. Tem bastante aderência. Muito. Mas ela tem uma pegada a mais de rejunte. Por quê? Você vai ter que fazer o acabamento na hora. Muito bom. Então agora vamos na prática aí. Só que tem mais um detalhe. Você leu o saco, não leu? Li. O que tem que fazer agora? Isso é importante. Quinze minutinhos pra descansar. Tem que descansar, massa. Isso é fundamental. Por quê? Ela tem alguns aditivos e pra gente garantir todas as propriedades dela, ela tem que repousar por quinze minutos. Vamos marcar aí quinze minutos. Vamos marcar. E aí a gente vai fazer depois a aplicação. Certo, Cíceres? Vamos com a gente lá. Olha lá, Pepe. Então aqui, ó. Uhum. Quinze minutos. Ela já tá no ponto, né? Ela tá, ó. Né? Com uma consistência bem... Tá linda, né? Bem legal, né? E aí agora vamos pra aplicação na prática. Vamos. Vamos lá? E aí assim, ó, Pepe. Presta atenção aqui, ó. Ele aplica pro lado liso da desenpenadeira, daqui a pouco você vai fazer. Tem muita gente que já aplica pro lado dentado, mas o correto, senão a desenpenadeira era a dentada dos dois lados, né? Verdade. O correto é dentado, denteada, tem gente que usa, né? E aí assim, passa pro lado liso e depois ele vai fazer em ângulo, né? Aqui, os cordões pra garantir a espessura. A gente tá usando aqui a desenpenadeira de 8 milímetros, Cícero? É, raio 8. A gente tá usando aqui a desenpenadeira de 8 milímetros e aí ele aplicou com o lado liso, tá? Certo. E aí ele vai fazer, a gente vai fazer aqui com os cordões na horizontal, ele vai fazer pra garantir a espessura, ó. O Cícero tem muita experiência, Pepe. Tem que ser desse jeito, ó. Certo. Na hora que raspa, você não consegue ver o bloco, ó. Olha o detalhe, hein, pessoal. E fazendo isso. É, você já vai fazer, Pepe. Não pense que vai fugir, não. Ah, eu adoro. Olha lá. Você já vai usar, gente, ó. Já vai usar aqui, ó, a rejuntadeira. Tá? Aqui é uma desenpenadeira de aço e tem esse material aqui, ó, que pode ser borracha, EVA, né? É uma rejuntadeira, tá? Ele vai colocar, ele não vai bater com o materialinho de borracha que a gente tá acostumado, ele vai empurrar a pastilha, ó, com a rejuntadeira, ó. Olha que ele empurra, ó. Nossa. Olha aqui no detalhe, já tá subindo. Olha só. A cola, ó. Já tá subindo a cola, tá? Que incrível, hein? Tá vendo? E aí, o que faltar, Pepe, você agora vai esperar, não pode já fazer agora, vai esperar ela dar uma fixada, certíssima. E aí, o que faltou aqui, ele vai usar o mesmo material pra fazer o rejuntamento. Daqui a alguns minutos. Então, vai esperar, já vamos assentando as outras, você já vai assentar aqui. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Olha a economia de tempo, né? Uma pessoa só faz o serviço. É, é verdade, é verdade. Pepe, lembrando que agora é rejuntamento. Qual que é a grande vantagem do produto? Eu não preciso limpar juntas. Nossa. Porque se fosse uma agamaça colante comum, eu ia passar o rejunte, se eu não limpar a junta, o rejunte fica muito fininho, principalmente em piscina, que a Aline falou, e aí ele chega a destacar. Então, a grande sacada, é que ele é colorido, e não precisa limpar a junta, certo, Cícero? Certo. Então, agora ele vai rejuntar, ele vai, vamos lá. Se você fazer o rejunte normal, aplicar aonde ficou falha no produto aí. Que demais, hein? Olha lá, ó o Pepe que fácil, ó. Nossa, que economia de tempo, ó. Gente, agora é o seguinte, para limpar e deixar o rejunte perfeito, pegar uma esponja, limpa, isso é muito importante, porque é colorido, pode influenciar, inclusive, na cor. Água limpa, e aí você vai fazendo várias atividades, de molhar a esponja, torcer, passando e limpando. Vamos lá. e agora vamos assentar aí as placas. O Cícero vai assentar a primeira e depois você vai na sequência aí. E aí, o que você achou do desafio aí? Nossa, incrível, eu amei. Muito legal. E, ó, além da praticidade, aqui numa área interna, por exemplo, numa fachada, numa piscina, né, muito grande, você elimina uma atividade. Por exemplo, geralmente, você usa balancinha aqui em São Paulo, então você sobe assentando as pastilhas e desce rejuntando. Você elimina uma atividade e desce inteira. Nossa, economia de tempo, né? E além disso, tem uma manifestação patológica, que é assim, quando você cola com aquela gargamaça colante cinza normal, ela também sobe um pouquinho. Sim. E aí, na hora de rejuntar, esses rejuntos bonitos, coloridos, o pessoal acaba não limpando. Então fica assim, muito fininho ali e aí com o uso da piscina ou as intempéries de uma fachada, acaba soltando. Com certeza. Desse jeito, não. O produto, ele é a cola e o rejunte, então ele tá todo homogêneo. Gente, perfeito. Então evita esse destacamento que você tem muita patologia depois de um, dois anos. Olha aí. Bocos de banheiro, piscina e fachada. Qualidade, economia, praticidade. É sempre um desafio, né? Muito grande. E olha, vem muito mais por aí, viu? Tem, o programa tá assim, não perde nenhum. É isso aí. Até o próximo, gente. Até. Não perca no próximo programa. Programa Construir e Reformar com Alexandre Brites. Legenda Adriana Zanotto